Fala Nação Rubro Negra, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal. Vim falar da partida entre Urnibe vs Vitória pelo Campeonato Baiano. Vou falar a escalação, vou falar o que o Vitória precisa fazer para se classificar. Vou falar sobre retornos também. Mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Também ativa as notificações que é muito importante, não esquece de deixar seu comentário. Se puder e quiser, torne-se membro do canal. Você sendo membro do canal, você ter vantagens exclusivas. Está a partir de 1,99, você ajuda o canal. E também tem direito a gravar um vídeo e expor sua opinião aqui no canal sobre o Vitória, beleza? Então torne-se membro do canal a partir de 1,99, você vai ajudar muito o canal. Então dito isso, bora para o vídeo. Uma situação que deixa a torcida do Vitória feliz e preocupada ao mesmo tempo. Voltou a acontecer após a derrota para o Doce Mel no Campeonato Baiano na última quarta-feira. O Vitória se complicou no Campeonato Baiano, mas houve uma reviravolta. O Barcelona de Léus perdeu para o Vitória da Conquista por 1 a 0. Inclusive esse jogo aí foi bem dramático. No finalzinho, o Vitória da Conquista ganhou. Eu estava achando que o Vitória ia perder o Vitória da Conquista. Mas acabou ganhando no finalzinho com o gol de pênalti, que demorou um maior tempão para o Juiz marcar pênalti. Agora o Leão da Barra depende apenas das próprias forças para passar de fase no estadual. Algo que não acontece há três anos. Para se classificar, basta vencer as duas partidas restantes contra o Nibe fora de casa e Bahia de Feira em casa. Se conseguir esses seis pontos, o Vitória chega a 15 pontos conquistados e ficará à frente do próprio Barcelona de Léus, que agora só pode somar 14 pontos no total e resta apenas um jogo para essa equipe. Então o Barcelona só falta um jogo para eles e para o Vitória tem dois jogos. No momento o Vitória é o quinto colocado no Campeonato Baiano, com nove pontos conquistados. E como que é o campeonato? O Vitória tinha ganhado na primeira rodada do Barcelona e agora o Barcelona está na frente do Vitória ainda. O Vitória conseguiu essa frueza de deixar o Barcelona passar. Então, como eu disse, o Vitória é o quinto colocado com nove pontos. A campanha do Leão tem duas vitórias, três empates e quatro derrotes. Nossa, uma campanha péssima, péssima, péssima. Dá até tristeza. São apenas quatro gols marcados, quatro gols apenas e quatro gols sofridos. O Vitória leva pouco gol, mas também faz pouco gol. Não tem um equilíbrio. Tendo o pior ataque, o Vitória tem o pior ataque ao lado do próprio Barcelona. E a segunda melhor defesa atrás apenas da Jacu e Pence, que faz uma campanha impecável com o técnico Rodrigo Chagas. Rodrigo Chagas que treinou o Vitória. Então agora eu vou falar a escalação da partida. Acredito que Dado Cavalcante vai escalar a equipe na seguinte maneira. Lucas Arcandes no gol. Na zaga, Alisson Cassiano e Matheus Moraes. Na lateral direita, Alemão. Na esquerda, Vicente. E no meio de campo, João Pedro, Eduardo e Jadson. E no ataque, Luíde, Alisson Santos e Dinei. Então essa é a equipe do Vitória. Para jogar a grande partida, a decisão. Contra o Nibir, tem que ganhar de qualquer jeito. Ganhar do Nibir e ganhar do Bahia de Feira, para depender de si próprio. Então vai ser um jogo duro. Aqueles jogos lá que o Vitória tem que ganhar de qualquer jeito. E ninguém sabe o que vai acontecer, né? Nunca se sabe o que acontece na partida do Vitória. Pode jogar bem, pode jogar mal, pode dar vexame. Nunca se sabe o que pode acontecer. Espero que consigam a vitória, uma boa vitória. E na última partida, com o Barradão lotado, consiga se classificar. Então é isso. Deixa seu like e compartilha o vídeo também. Forte abraço e vamos, Leão! Tchau. Obrigado.